Sucesso nos anos 90, nos anos 2000, Castelo Ratingum teve um reencontro que foi ao ar na noite deste último sábado na TV Cultura. E fala a verdade, você que está assistindo esse vídeo, obviamente porque você é um fã, você cresceu com esse programa educativo e que tinha uma história muito bacana, com personagens sensacionais. E aqui nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre esse programa, sobre esse especial, como é que foi reviver grandes momentos ali, junto com boa parte da equipe que estava ali reunida. Então, se você é fã de Castelo Ratingum, já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o Castelo. E também, lembrando a todos, comunicando a todos, que o meu podcast dessa terça-feira, com toda a galera ali, o Daniel Pivara, a Carolina Eutranto e o Rafael Martins, vai ser sobre o Castelo Ratingum, o nosso podcast em parceria com o Backup Hub. Então você aí já vai lá no outro canal, já se inscreve para não perder o programa dessa terça-feira. Vai estar sensacional a gente falando tudo o que a gente lembra, as nossas lembranças, memórias, os personagens favoritos, o que a gente mais gostava dentro do Castelo Ratingum. Então, assista ou ouça o nosso podcast do Cultura Popsia nessa terça-feira. E também já se inscreve aqui nesse canal, aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo e deixa o like nesse vídeo aqui também para que ele chegue para mais pessoas. Muito bem, o especial não reuniu, não contou dos atores que estão vivos hoje com o Luciano Amaral, que é o Pedro, do Castelo, porque ele trabalha na ESPN, que é da Disney, e ele não foi liberado para participar. Olha só que sacanagem, hein, dona Disney? Eu amo a Disney, mas nessa daí eles mandaram muito mal. E aí o que acontece? Ele não foi, mas aí estava lá. Estava o Cassius Capim, que é o Nino, estava a Rose Campos, que era a Morgana, estava a Cíntia Raquel, que era a Biba, estava o Fred Allen, que era o Zequinha, né, e eles foram ali os três, os quatro principais. E aí depois entrou o Cal Hambúrguer, que é o criador da série, junto com o Flávio de Souza, que apareceu mais para o final ali, que também era, ou ele era o Tibio ou ele era o Perônio, né, que era ele e o Henrique Streuter, né, que eram o Tibio e o Perônio, né, o Flávio de Souza também um dos criadores da série. Aí eles foram entrando, né, outras pessoas. Então, teve a Celeste, teve o Gato Pintado, teve o Porteiro no começo. Ah, ô, Porteiro, eu queria entrar, tá aberto aqui o castelo? Você pode entrar, mas antes vai ter que passar pela senha. O relógio aparece também, né, eles refizeram toda a sala ali, né, com a árvore, etc. Que a gente já tinha visto também na propaganda da Oreo, por exemplo, né, que tinha saído no ano passado. E aí depois eles vão para a biblioteca, onde eles começam a receber essas outras pessoas, né. Então aí, quando eles chegam lá, tá lá o Carl Hamburger, tá o Gato Pintado. E aí começam a entrar as pessoas que faziam os fantoches, né, como o Mau, o Godofredo, a própria Celeste, o Gato Pintado. Eles aparecem, né, a gente consegue ver. Praticamente pela primeira vez, né, muita gente, a gente não conhece, né, de ver assim. Nossa, era esse cara que fazia o Gato Pintado, a gente não sabia, né, eles não aparecem tanto nas câmeras assim. E houve uma grande homenagem, acho que foi o momento mais bonito e emocionante do castelo. Aliás, tiveram dois momentos muito emocionantes, né. O primeiro, que foi logo quando começou, eles recriaram a abertura, né, no modelo digital e tal. E aí, a hora que aquilo começou, eu me arrepiei inteiro e me emocionei demais, porque foi realmente voltar pra aquela época e ver o castelo de uma maneira moderna, né. Vê o castelo de uma outra maneira, porque a gente via, era um negócio muito simples, simples no sentido de que a gente não, de que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então, se o castelo fosse feito hoje, ele seria diferente, né, e esse diferente pode ser tanto pra melhor quanto pra pior, não dá pra saber, né, mas foi sempre foi fantástico. Então, eles tiveram, eles recriaram a abertura, que ficou linda demais, né, de uma maneira um pouquinho mais reduzida, mas mesmo assim, fantástica. E ali naquele momento, eu, caracas, olha eu aqui de novo. E o outro momento foi o Sérgio Manberti, né, ele faleceu ano passado, né, que era o intérprete do Dr. Vitor. E eles colocaram o filho do Sérgio Manberti, se eu não me engano, o Carlos Manberti, vestido de Dr. Vitor. Na hora que ele entrou, assim, a Cíntia Raquel, principalmente, chorava, chorava, chorava. Cena 10, oficina. Na oficina, Nino exibe seus papéis pra Penelo. Estes são os projetos do futuro. Ah, eu estou desenvolvendo um projeto de um carro totalmente automatizado. Ah, que interessante, Dr. Vitor. Dr. Vitor. Dr. Vitor. Que maravilha, Dr. Vitor. Luta! Muito bom! Essa é uma homenagem ao Sérgio Manberti, que a gente preparou um segredo, ninguém sabia. Ele era um personagem muito marcante, né, é complicado, cara, esperar um tanto tempo pra fazer esse reencontro e aí um dos caras principais da série não puderam estar lá, né, não pôde estar lá. E aí foi muito emocionante, porque ele realmente ficou muito parecido com o Dr. Vitor. E foi sensacional esse reencontro com essa turma, né. Também estiveram lá a Angela Dibb, que fez a Penélope, né, muito conhecida aí. O Dr. Pompeu, Pompírio Pomposo, o Dr. Abobrinha, tava lá. O Pascual da Conceição, que é o meu personagem favorito. Porque este castelo ainda será meu, meu, meu. Era fantástico. Tinha gente que tinha medo, tinha gente que gostava dele, tinha gente que não gostava dele. É que ele era meio que o vilão ali, né, mas ele tinha um humor muito bom, por isso que eu gosto dele, né. E aí tava lá também a atriz que faz a Caipora, o ator que faz o Bongô. Inclusive, relacionado ao Bongô, eu vou contar uma história no podcast. Aguardem, a gente ainda não gravou, eu vou gravar mais à noite aqui, então a gente não sabe ainda como vai ser o programa, né. Mas eu vou contar no podcast, assista no podcast essa história que eu tenho pra contar sobre o Bongô. E aí estavam lá as passarinhas, estavam lá as fadas, né, que viviam no lustre do castelo. Então foi, assim, muito emocionante realmente. Eles foram intercalando com cenas, né, dos episódios e tal. E foi muito legal reviver tudo isso. Eles não estavam vestidos, né, com as roupas dos personagens. E aqui acho que entra uma parte um pouco chatinha, que eu acho que eu tenho que falar, né. Tudo eles tiveram que recriar pra esse especial. Porque a gente não tem, assim, muitas informações, mas boa parte do acervo se perdeu, boa parte do acervo não teve o cuidado necessário. Então, por exemplo, você via ali que a Celeste não era o mesmo fantoche antigo. Eles se refizeram, né. O cenário, beleza, dá pra entender. Mas o mal era outro, entendeu? O gato pintado era outro refeito agora. Então os bonecos eram outros, eram refeitos. Porque eles não tiveram o cuidado necessário. Que a gente, que esses coisas, esses materiais necessitavam de ser um negócio tão histórico e incrível como o Castelo Rá-Tim-Boo. Então a TV Cultura não teve esse cuidado. É a parte chata. Então você, apesar de você estar revivendo aquilo tudo, você reparava, né, eu pelo menos reparei, né, que não era igual, não era idêntico. Porque, não que precisasse ser idêntico, mas que não era o original, porque eles não cuidaram. O nosso cenário tá despedaçando aqui, galera. Eles não cuidaram. Eles não cuidaram. E aí deu nisso, entendeu? E aí ficou um negócio que a gente não sabe direito o que foi feito das coisas. A própria roupa dos personagens e tal. Eu sei que a Angela Dick tem uma, mas que não necessariamente... Agora vamos sem, vamos terminar sem, sem esse pôster aqui. Isso aqui era um... Isso aqui... Isso aqui é do filme do Castelo, né? É do filme do Castelo, é um... É um... Que era a cabeça, né? Como vocês conseguem ver. Do filme do Castelo, onde o Cássio Escapim não participou, né? Aí tinha essa outra criança aqui no lugar do Nino. E tinha a Rose Campos, tinha o Sérgio Mamberti, né? Tinha o Pascal da Conceição, foi mantido. A Penélope aparece rapidinho ali na televisão. É... É um filme um tanto quanto controverso, né? É, eu vou ficar segurando ele aqui. Pronto. Então eles não tiveram o cuidado necessário. Eu sei que a Angela Dick tem uma roupa da Penélope, mas não necessariamente é original. Acredito que não seja. E o próprio Cássio Escapim tem uma também. Que eu conheci ele. Ele teve uma época aí que ele esteve fazendo uma peça do Nino. Chamava Admirável Nino Novo. E ele veio aqui pra Campinas. E eu fui no teatro assistir. E aí ele tem uma roupa ali. E aí depois ele tirou foto com a gente e tal. Então foi um momento muito bacana ali. De conhecer o Cássio Escapim. Que outro dia eu fiquei chocado. Ele já tem, se não me engano, uns 60 anos. Eu quase caí pra trás. Ele tinha 30, né? Quando a série... Quando ele fez a série, né? Nem parecia. E agora, obviamente, então, se ele tinha 30, passaram 30 anos. Quase 30 anos. 60 anos aí. Mas foi mais um vídeo pra gente comentar sobre isso aqui. Eu quero saber muito, né? Se você gostou desse especial. Se você achou que faltou alguma coisa. Como é que foi pra você? Me conta. Se inscreve no canal, assina o sininho pra não perder mais nada. E aqui do lado estão aparecendo outros vídeos pra você continuar de olho aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau não. Até amanhã. Então, tchau. Tchau não. Até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto